Para o ultimo episodio de Madfather, nossa heroína relembra o seu passado e nele descobrimos que a sua mãe havia morrido e também tem aquelas lembranças que não precisamos saber né to nem ai se ela ganhou uma coroa de flores to cagando e andando a ela Taca baixinha vida louca quer dizer ela acha pouca tudo isso e ela decide investigar mais e agora como será a historia? Fique ligado Bré você fica falando tudo errado ai depois reclama não é mesmo? Ai me desculpe me desculpe eu não quis fazer isso Então leia certo ta o negocio ta na sua frente e você não consegue ler direito Fica engasgando na hora Ai me desculpe realmente não faz mais isso Bom mesmo ta bom mesmo Fala meus amigos tudo aqui quem fala aquilo eu te trago para vocês Madfather Yeah de novo Madfather Ai que delicia esse Madfather cara Ai nossa mas que mãe Ai que delicia Eu não estou mexendo Eu não estou mexendo tá eu não estou mexendo desculpe eu não estou mexendo O que é esse som? O que é essa voz? O que é esse que? O que é isso? Ai que bicho feo Cadê o mouse? Sai mouse, sai mouse O mouse não ta que aqui Não vou ir não. Não, ela está indo sozinha. Ela é burra. Eu vou voltar. Você tem que voltar sim. Nossa, não. É um monstro. Ô capeta. Ô capeta. Quem é você? Aqui. Fica comigo. Não. Ah não. Ah não. Hum... Tem que ter sabendo de... Livro nesse... Nessas. Nessas porca. Você gosta de... Livros. Quer uma ideia. Esqueci o que é uma ideia. Quem é você? Ele é um judeleite. Chalismã. Chalismã. é legemano? e é careca não me interessa por enquanto o que você está falando recops e loiter corpses remoto background life monster from my story why would monster like that well... mod song maldição primeiro brito não estou quer uma violência com o pai dela? claro o que? o que? o pai dela é sem perigo eu tenho que salvá-lo por que? não me diz por que ele matou muitas é... matou muitas pessoas em parte de seus pimentos e... essa retribuição eu não quero saber da história eu só quero jogar isso foge desse carecão aí cara careca tem que morrer mesmo eu tenho que salvar o pai dela não não vou voltar tchau 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 mas corre mas corre mas não volta 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 com essa mulher aqui tem que ter essa mulher aqui dos bichos vem para essa mulher ah 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 meu coração me dá 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 o o o o o o o o o Eu vou salvar ela, porque salvar é grande e gostoso Ah! Por que você tá lendo essa louca? Eu dame esses livros É de uma garota Que tem mistério do poder de controlar o fogo Ela foi na jornada É pra fogo agora amanhã Ela parou pra... Não quero saber É... O poder dela ficou sem controle Ela acabou destruindo o mundo O orgulho inteligente So she never beat her família Ela não conseguiu ver a família no filme Ela ficou sozinha Pitadinha A garota ficou sozinha pequena Não me interessa, eu quero jogar Ah! É, sei Tá bom, eu sei Ah não, você não vai ler Humanos são bonitos Sei que ela não quer saber Isso garoto, você não pode ler Um diário Um diário Não, você não vai ler diário Hmm... Ai que mãe Não existe ou não Tô entendendo tudo Não me interessa, conseguiu uma memória de um quadro de memória, acho que é isso. Mamá, mamá, help me, help me. Pai? Não, não, não. Aperte o botão errado. Aperte o botão errado. Vai ter que ser uma medicina para a criança, é isso? Eu to com uma anida apertar o botão errado e eu acabo indo rumo a fazer onde, tá? Não, não, não! Stop! Pare, papai! A criança morreu! E morreu! Tá bom, criancinha! Só para você que não olhe, tá? Porque é muito malvado isso Olha que coisa da criança! Criança morreu! Entendi! Sai, criança morta! Mome! Mome, mome! Vamos ver Aí acaba pensando em negócios aí de fundo, ó O que é aquilo? Então é ruim, né? Sai dos bonecos Eu consegui uma gema! Olha o rapaz aqui! Um bonequinho doll Hum... Hã? Pessoal dos bonecos vem pra trás aqui, tá vendo aí? Hum... O que é que eu tenho aqui agora? Vamos salvar, né? Vai saber! Vamos salvar aqui, salve grande e gostoso Eu tô ouvindo isso, tá? Hum... 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 Ai, que susto! Ai, meu coração! Sai! Ai, mas... Ai... Consegui meu dedo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que susto! Ai... Ai... Por que você fez isso comigo? Tem uma passagem secleta! Tem uma passagem secleta! Tô com a HD mesmo, isso aqui faz o que? Hum, aqui! Perdão! Tem uma coisa aqui, né? Tem uma coisa aqui, né? Hum... Eu vou descobrir o que serve isso aqui! Eu vou descobrir, né? Vou descobrir... Tem alguma coisa ali, né? Não! Cara... ... Não! Hum! Consegui uma faquinha! Vou colocar facolas você daqui. Põe, eu sou uma pobre garotinha, brincando de rodar! Eu estou brincando de rodar! Não tem nada aí não, vambora Tá, tá, sei lá, vamos cortar então, né Consegui um isqueiro Aita Eu não vou nem chegar perto, né Ai Eu falei pra não chegar Uma boneca vermelha andando Isso, boneca vermelha Sai mouse Mouse, eu te odeio mouse Eu quero boneca moveu Se você acorda maldição Vou salvar, né Vou salvar aqui, grande e gostoso Ah, já comeu não Então pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui De um tempinho bom Então se gostou, deixe seu like e favorito Porque isso irá me ajudar muito a divulgação do vídeo E se não é inscrito, por favor, se inscreva Para receber mais vidas no canal Obrigado, TNBC Adeus